E aí, rapaziada, é Emerson Braza novamente na areia, grande ministro na areia, né, Luiz? Se você não comprou o instrumento musical, ó, compre agora, hein? Isso aqui é um bandolim napolitano, casca de tatu aqui, bonitão, você pode estar comprando na minha loja virtual. Emerson Braza Music.com.br E tem aquela promoção lá do Banjo, né? Promoção do Banjo Marquesa. Banjo, se você quer ganhar um Banjo da Marquesa, manda um e-mail pra mim, emersonbraza.com.br Uma nova promoção, hein, do Banjo da Marquesa, hein? Gratuito, hein, esse Banjo, pode ser seu, hein? Manda aí, vamos lá então, vamos lá, primeiro a ver essa música, hein? Vamos que vamos. Três, quatro, cinco. Música 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 Música